Olá telespectador da TV Mar Canal 525, um ótimo dia pra vocês, estamos começando, está no ar mais uma edição do programa TV Mar News. Até as 9h30 da manhã, ao vivo na programação da sua TV Mar, pelo portal Gazeta Web e pelo aplicativo TV Mar, você vai receber um amplo conteúdo com muitas notícias e informação e a movimentação nas últimas 24 horas em Maceió, em Alagoas, no Brasil e no mundo. Eu, Víder Laraújo, peço licença para entrar em sua casa, para poder te acompanhar no trabalho e deixar você bem informado com a movimentação do nosso departamento de jornalismo. Acompanhe também as nossas redes sociais, hoje, sexta-feira, dia 23 de abril de 2020, e você já sabe que essas são as ferramentas para você interagir com a produção do programa, tá certo? Lembrando sempre que o programa TV Mar News tem um oferecimento de plano de saúde e apivida, um dos maiores do país. Muitos anos dedicados, estudante na área de odontologia, mais de 20 anos. Isso é um feito do plano de saúde e apivida. Mais de 40 anos na área de saúde, 32 hospitais, 20 pontos de atendimento, 105 clínicas, 109 centros de diagnóstico por imagem e por coleta laboratorial. Dias melhores virão, não esqueça. Pensou em plano de saúde? Lembra sempre de Apivida. Saúde pra valer. Nesta sexta-feira, nós vamos ver que, como de controle, o programa trazendo as manchetes da Gazeta Digital, que tem como destaque em sua capa nesta sexta-feira, mortes por Covid aumentam 480% em abril, em relação ao mesmo mês de 2020, em relação ao ano passado. Ou seja, quase 500% de número de mortes cresceu aqui em Alagoas. Somente em Alagoas, nós temos que dizer isso, porque temos outros estados no nosso território, obviamente. Mas só aqui em Alagoas, quase 500% o número de casos, 480 para ser mais específico, em relação ao mesmo mês de 2020, de pessoas que morreram em decorrência a doenças provocadas pelo contágio com a Covid-19. Pressionado, o governo repassa vacinas à prefeitura. E essa foi a ideia que ficou, viu? Essa foi realmente a ideia que ficou, que o governo de Alagoas foi pressionado diante de uma nota emitida pela prefeitura que suspendeu o esquema montado de vacinação para a população. Diante desse fato, como a imagem ficaria boa, aí o governo apresentou a justificativa. Não, nós temos vacinas e a partir de amanhã tudo vai estar resolvido. Mas acredito que a palavra pressão se encaixou bem para esse momento, diante de tudo que nós acompanhamos aqui nas últimas horas, nos últimos dias. Ambulâncias mofam no pátio do antigo Lifal. É uma denúncia feita pelo deputado. Você daqui a pouco vai poder acompanhar aqui em detalhes, imagens, o posicionamento do deputado estadual também, o Cabo Bebeto, fazendo exatamente essas denúncias. O que é triste e lamentável diante de uma necessidade que nós temos no país inteiro de ter ambulância para poder prestar atendimento à sociedade. E aqui, infelizmente, em Alagoas, nós estamos mostrando essa imagem aí, que é triste, estarrecedora, com dinheiro público sendo colocado aí, pelo menos, as traças, deixando as traças aí o dinheiro público. Cabe ao governo do Estado também se justificar diante desse ato. Pescaria é o único bairro da capital sem óbito causado por coronavírus. Quadra chuvosa pode aumentar o número de casos de dengue em Alagoas. Cúpula do clima. Bolsonaro pede uma remuneração justa ao Brasil. Supremo decide que ex-juiz Sérgio Moro foi parcial ao julgar Lula. Familiares de advogado morto agradecem a Marcelo Tadeu. O consumo da família já caiu em média de 3% desde o início da pandemia em Maceió. Parque Municipal será fechado para manutenção por tempo indeterminado. Daqui a pouco também nós vamos trazer mais detalhes a respeito desse assunto. E uma última notícia aqui na Gazeta Digital. Você vai com mais profundidade acompanhar através das plataformas. Preso padrasto que torturou em teado de 5 anos em Alagoas. Esses e outros assuntos você acompanha na Gazeta Digital, já através das plataformas virtuais que a organização Arnold Mello coloca a sua inteira disposição. Tem muita tradição e muita competência dos profissionais que formam a Gazeta Digital. Tá certo? Eu quero agora chamar para a nossa... ...programa o repórter Fernando Palmeira. Já para falar de uma campanha denominada como Se tem gente com fome, dá de comer. Promovida pela Coalizão Negra por direitos que visa arrecadar fundos para ações emergenciais de enfrentamento à fome, à violência, à miséria durante a pandemia da Covid-19. O repórter Fernando Palmeira está ao vivo comigo ao lado do cinematográfico Francisco Nogueira para trazer mais informações. Tem lado dele, ao lado dele, uma das representantes da rede de mulheres negras de Alagoas e traz mais detalhes. Bom dia para você, Fernando Palmeira, já vacinado. Bom dia, meu querido Chico Nogueira. Bom dia a todos vocês dois aí pelas ruas da capital alagoana. Bom dia, Vidalana. Bom dia, amigos. Bom dia, nossa equipe. Um abraço também do Chico Nogueira, que está conosco aqui direto na Praça do Centenário para a gente falar exatamente sobre as consequências terríveis da pandemia. Problemas na economia por todo o Brasil. Nós temos uma inflação galopante que aumenta o desemprego, o desalento, tudo isso gerando fome em massa. E a preocupação de entidades de origem africana, de jornalistas, antropólogos, sociólogos, juristas, enfim, a sociedade como um todo envolvida numa campanha simpática, em uma campanha de solidariedade e de amor ao próximo. Se tem gente com fome, dá o que comer. E quem vem falar sobre essa campanha e chamar você também para participar, ela, que é socióloga, a Regina Lopes, que está aqui conosco, essa alabaiana, alagoana, baiana e que vem com tanto amor, com tanto carinho, com tanto entusiasmo, nos falar sobre essa campanha que, graças a Deus, está tendo adesão de toda a sociedade. Como é que estamos nessa campanha? Se tem gente com fome, dá o que comer. Bom dia a todos e a todas. A Rede de Mulheres Negras de Alagoas agradece por compartilhar com todas as famílias alagoanas a campanha nacional de apoio humanitário, se tem gente com fome, dá o que comer, promovida pela Coalizão Negra de Direitos e instituições parceiras, como o Instituto Etos, a Niche Internacional e Oxfam, que tem por objetivo levar alimentos e produtos de higiene e limpeza para 222 mil famílias no Brasil que sofrem neste momento com a fome, que é justamente o impacto da pandemia da Covid-19. Nada menos de 370 mil vidas já foram perdidas devido a essa pandemia. A fome, a miséria, a violência diante dessa pandemia do Covid-19 e começa aí a gente sentir que a grande massa aumenta a cada momento, necessitando desse apoio imprescindível. Quais são as entidades, principalmente de origem afro, que estão envolvidas e outras que ainda estão para chegar, estão chegando com esse apoio imprescindível? A Coalizão Negra por Direitos é composta por mais de 180 instituições e entidades negras de todo o Brasil, que atuam em cinco regiões do país. E até ontem a gente conseguiu chegar em 30 mil famílias, levando justamente o que mais precisa, que é comida, alimentos, que é um momento muito difícil e não podemos esquecer que a Covid-19, essa pandemia, ela atinge de forma muito impactante a população negra deste país. Então, a rede de mulheres negras vem atuando de forma efetiva, fazendo articulação com várias entidades aqui de Alagoas, Anajô, Afrozumbi, CDDM, Cidade Sorriso, que lá tem uma associação sorridente, terreiros de candomblé, como a Mãe Vera, a Mãe Miriam. Então, a gente vem, começamos ontem a fazer essa entrega dos alimentos, atuamos ontem no Centro Social e Educacional São Sebastião, que fica na cidade universitária, e ontem pela tarde atuamos também com a entrega das cestas básicas para a comunidade do Mundau, com as mulheres marisqueiras. E hoje e amanhã vamos seguir fazendo aí essas entregas dos alimentos, porque nessa primeira etapa, a rede de mulheres negras de Alagoas vai estar distribuindo 400 cestas básicas e nós temos por meta atingir 3 mil famílias aqui em Maceió, mas precisamos, necessitamos do apoio de todos e que todos e todas possam doar para a campanha através do site temgentecomfome.com.br. Precisamos muito da ajuda de todas as pessoas, pequenos e grandes empresários, e que possam doar e fazer parte desse ato de solidariedade, porque a fome não espera. Distribuir alimentos, também material de higiene, são nada menos de 222 mil famílias em situação de vulnerabilidade total mapeadas em todas as regiões do Brasil. E totaliza, em média, para essas 200 entidades e organizações que participam de rede de mulheres negras em Alagoas, o momento é 7 milhões de reais, no mínimo, para aplacar nesse momento essa fome e essas carências. Então, a ideia é expandir, mais do que nunca, essa campanha, porque com mais de 380 mil pessoas mortas pelo vírus, nós temos também um aumento de uma vulnerabilidade social impactante. Então, as pessoas estão desempregadas, as pessoas estão adoecidas, então as pessoas necessitam, neste momento, de forma imediata, de comida. Então, essa campanha nacional de apoio humanitário, comandada pela Coalizão Negra por Direito, e aqui em Alagoas, pela Rede de Murales Negras, necessita de todos, e que, porque essa questão é uma questão de todos, e que vocês possam se envolver efetivamente conosco na redução do impacto da fome no país e em Alagoas. A gravidade se acentua a merecer a atenção e a participação, como, por exemplo, da Anistia Internacional, dentre outros institutos, outras instituições. Fique à vontade para passar os canais, lembrar, relembrar, para que a comunidade participe ativamente, inclusive grupos profissionais, grupos étnicos, enfim, sem discriminação alguma, mas, acima de tudo, com essa consciência e a conscientização da solidariedade nesse momento tão difícil. Eu faço aqui um chamamento a todas as famílias alagoanas e que todos possam contribuir e se juntar a nós, primeiro, acessando o site, temgentecomfome.com.br, e também mantendo contato com a Rede de Murales Negras de Alagoas, através do celular 999-52-2331, com a Wanda Menezes, que está à frente da Rede de Murales Negras, para fortalecer esse momento tão difícil, fortalecer as pessoas, um momento tão difícil, porque, novamente, a gente chama um ato de solidariedade quando a gente diz, se tem gente com fome, dá de comer, um dos ensinamentos mais valorosos de sua neutralidade. A pandemia ainda avança e avança de forma grave. Enquanto isso, a economia compromete empregos, rendas, e a fome está aí. É uma realidade já prevista de há muito. É preciso a sua participação, independentemente da participação de entidades governamentais. Você também é responsável por essa solidariedade. Quase mais de um Chico Nogueira, Fernando Palmeira, para a TV Mar da Organização, Ardão de Mello, Canal 525, NET, Claro, Fidelara, hoje, a gente segue com você no TV Mar News. Obrigado, Fernando Palmeira, pela sua participação, e também pelo pessoal, que tem promovido essa atitude, que, para mim, tem um valor incalculável nesse período de pandemia. Quando se tem a doação, como um caráter que poderia ser com frequência, nesse momento, tem muitas pessoas que precisam realmente do apoio e de uma atenção por causa da fome. Está aí estabelecimentos fechados, o emprego, a economia, a economia, com suas limitações, e de uma maneira muito justa, e de se compreender por causa da pandemia, mas é preciso nesse momento, cada um de nós, nós precisamos saber um pouquinho da nossa zona de conforto, se é que existe conforto nesse ponto, que nós nos encontramos para fazer bem ao próximo. E acaba sendo uma atitude como essa, que movimenta positivamente outras mentes, outras cabeças, de vários segmentos, e segmentos que têm um papel relevante historicamente para a construção da nossa identidade, que acaba proporcionando também uma profunda reflexão em cada um de nós, em que precisamos dar para frente fazer o nosso papel para dar um pouco mais de conforto às famílias e às pessoas que mais precisam. Agora nós vamos falar de uma denúncia grave que o deputado estadual Cabo Bebeto fez ontem sobre a situação da saúde no Estado. De acordo com imagens divulgadas pelo próprio deputado, 16 ambulâncias estão mofando no pátio do antigo Liffão. Enquanto muitos usuários relatam a necessidade pelo serviço de atendimento de urgência ao SAMU, as viaturas estariam paradas ali desde 2018, sem qualquer explicação lógica. Nós temos essas fotos que mostram as ambulâncias já em estado ali de total abandono e que dificilmente tem hoje uma possibilidade de sair para poder prestar serviço às pessoas sem passar por uma manutenção. Precisa de manutenção, do jeito que está aí. O mato tomando conta também desse pátio onde essas ambulâncias estão pelo menos empilhadas, todas ali que poderiam estar prestando serviço para a sociedade. Cabo Bebeto afirmou durante sessão da Assembleia Legislativa que tem recebido inúmeros relatos de pessoas que fazem contato com o SAMU pelo número 192 e aguardam até 18 horas, eu digo isso mesmo, repetindo, 18 horas para a chegada de uma ambulância. O deputado fez um desabafo que estas ambulâncias paradas poderiam estar a serviço da população, no qual eu concordo. E dentro desse discurso que ele adotou, essas denúncias também, elas foram passadas para a imprensa e para a sociedade através de um vídeo na porta do Lifal e divulgado também pela própria assessoria do deputado Cabo Bebeto através das redes sociais. Ele disse que vai oficializar o caso com pedido de providências ao Estado, ainda esta semana. A intenção é cobrar, pelo menos cobrar, explicações da Secretaria de Estado da Saúde e da coordenação dos serviços de atendimento móvel de urgência sobre esta constatação. Acompanhe o vídeo. Bom, pessoal, a gente está aqui na frente do antigo laboratório do Lifal, recebeu a denúncia e tem muitas ambulâncias aqui, se é reserva, ambulância reserva, se não é, mas são 16 ambulâncias que estão aqui paradas, algumas quebradas, outras não. A gente vai cobrar a justificativa porque eu tenho vários relatos de muitos cidadãos, corta aqui o lado do Lifal, de muitos cidadãos que precisou de viatura e precisou de ambulância, principalmente nesse caso de Covid, e demorou 6 horas, demorou 8 horas, demorou 12 horas para o cidadão receber uma ambulância para fazer esse socorro. no Hospital de Campanha do SESI e lá, às 23 horas, eles solicitaram logo a remoção dele, a transferência para um outro hospital. A transferência, conseguimos um leito no dia seguinte, no dia 12, às 10h50 da manhã. Solicitamos uma ambulância, os médicos solicitaram uma ambulância, só que essa ambulância só chegou às 16 horas. foram quase 6 horas aguardando uma ambulância. Essa demora acabou agravando a fada do meu pai. Fui acometido pelo Covid-19 e passei no Hospital do SESI, no posto de saúde, tive um pré-atendimento nessas unidades e fui aconselhado a voltar para casa. e quando cheguei em casa, meu estado piorou. Meus pulmões ficaram bastante debilitados e precisei acionar o SAMU. Fiquei 14 horas esperando esse atendimento e para fazer esse translado da minha casa ao hospital. Quem já pegou o Covid sabe que o tempo aí para piorar é bem rápido. Inclusive, algumas UPAs estão sendo estimuladas, o cidadão está sendo estimulado a pedir ambulâncias privadas particulares e pagar por isso. Então, esse recurso foi do governo federal. A gente quer que a ambulância se voa alagoando de forma democrática e aparentemente está havendo uma irresponsabilidade por parte da Secretaria de Saúde e do governo do estado com esse recurso. Então, a gente já tem imagem do drone, a gente vai evitar tudo isso aí e vai oficiar o estado para que ele explique o porquê desses 16 veículos que estão aqui parados e abandonados e se degradando, sucateando com esse tempo que estão parados aqui. Tem relatos que tem veículos que tem mais de um ano aqui no Lifao. Então, é retornado com o seu recurso, com o imposto que você paga com o seu dinheiro e retestabilizar. E eu até sugiro ao deputado estadual Cabo Bebeto, autor dessas denúncias, que promova uma investigação mais aprofundada com outros parlamentares. A Assembleia Legislativa precisa se posicionar, sim, a respeito desse assunto, porque não é o caráter da denúncia ser feita pelo Cabo Bebeto que ele vai ficar gritando sozinho no plenário da Assembleia, não. Isso é um assunto de interesse público, interesse da população. e a Secretaria de Estado da Saúde tem a obrigação de apresentar esclarecimentos. E como em resposta à matéria vinculada pela Gazeta, a Secretaria de Estado da Saúde informou que os veículos são irrecuperáveis. Irrecuperáveis. As imagens ali mostram que estão em processo de desfazimento ou que apresentaram problemas mecânicos graves e serão enviadas para manutenção. A CESAL reforça ainda que o SAMU Alagoas cobre 100% do território alagoano e conta com 59 ambulâncias distribuídas em 37 dos 102 municípios do nosso Estado. Além de 9 motolâncias, que são motos que servem para prestar esse serviço, e um helicóptero do serviço aeromédico. Por mais que exista a possibilidade de recuperação, a pergunta é por que demorar tanto? Por que deixar essas ambulâncias encostadas neste pátio do antigo Lifal quando elas poderiam estar prestando serviços para a sociedade? Isso é um assunto de urgência. Da mesma maneira em que o Nilce, as pessoas se juntaram para poder comprar vacinas para levar à população, as ambulâncias têm um papel importante, tal como as vacinas são importantes, mas a ambulância também. e isso é um serviço para ontem. Secretário, governador, prefeito, JHC, por mais que não seja um assunto de interesse da Prefeitura Municipal de Maceió, mas todos precisam abraçar essa campanha para poder, pelo menos, dar celeridade e colocar essas ambulâncias à disposição da nossa população, dos alagoanos como um todo. 59 ambulâncias aqui citadas, eu vou dizer, a matemática para mim, eu, aluno do Hélio Lemos, humilde aluno do Colégio Lemos, mas 59 ambulâncias para 102 municípios, com mais 6, 7 ou 8 dessas ambulâncias aí, tem algumas até mais novas do que essa que nossa produção está mostrando, o serviço seria muito melhor oferecido, não teríamos a demora para o atendimento, 8 horas, 10 horas, 12 horas para receber um atendimento e outra coisa, precisamos, antes de anunciar concurso para a área de saúde, oferecer condições para esses que se encontram bravamente executando suas funções. Eu vou a um rápido intervalo agora, com essa cena lamentável, no qual eu espero celeridade do governo do estado, da Secretaria Estadual de Saúde, para não termos esse tipo de imagem diante de um quadro em que a Lagoas atingiu mais de 4 mil mortos somente por causa da Covid, além de outras doenças, mas só da Covid, mais de 4 mil mortos. Pensem nisso. Voltamos já. Tchau, 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 tchau Tchau, tchau.